As dores estão atrapalhando o seu dia a dia? Nada de sentir dor! Naxotec é um eficiente analgésico e anti-inflamatório que alivia a dor e ainda reduz a inflamação, trazendo um alívio para você viver com mais qualidade e intensidade. Com apenas um comprimido, você resolve o seu dia. Naxotec é eficaz. Com Naxotec, você fica livre das dores e das inflamações. Naxotec, mais forte que a dor. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.